Um juiz, quando ele se apaixona por uma causa, ele faz mal à justiça e ao amor. É preciso nunca perder a isenção e a serenidade. Um juiz não pode se apaixonar. Um tribunal tem que ser constante e coerente. Um tribunal não pode oscilar a sua jurisprudência em função do réu. Um dos mandamentos máximos do direito e da vida republicana é tratar a todos com igualdade. E, portanto, você fazer diferenciações no resultado do julgamento em função do réu, isso é altamente desgastante e desprestigioso para a justiça em geral.